Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Agora nós iremos falar de Lia Fora de hoje, Sintonia, capítulo 19, capítulo 20. Eu não poderia falar só um capítulo hoje, porque tanto o capítulo 19 e o 20, eles se unem. A Lia estava arrumando para a grande festa junto com a Abe. E aí, as duas, a Lia estava fazendo maquiagem, porque todas as mulheres fazem maquiagem, e a Abe estava elogiando muito a Lia. E aí, é falando que ela era bonita, que ela tinha os olhos muito bonitos, e tal, tal. Nisso, a gente mesmo que lê, repara que há uma paquera entre as duas meninas, né? Ou mais entre a Abe. E nisso, elas vão para a festa, entendeu? E a Abe vai e enche a Lia de elogios, e fala que a Lia, ela é baterista, o de uma banda. E nisso, a Lia vai e começa a fazer um teste, ela é própria festa, e faz a, e toca a bateria. E elas ficam super animadas na festa, a Abe fica com um pouco de ciúme, o da Lia. E elas, e vão para a casa abraçadas. Yes! E isso é muito comum entre amigas lá, tanto na Ásia, quanto nos Estados Unidos. Eu acho que aqui, no Brasil, nem tanto, assim, na minha geração, eu não a sei hoje, em dia, é como tá. E aí, nós iremos passar logo, é para o capítulo 20, que é onde ela chega no apartamento da Kate. E aí, a Abe vai e faz uma grande pergunta, é para a Lia. Lia, qual é a pessoa que você mais odeia? E aí, a Lia, que você mais ama? Aí, a Lia fala, é mais, eu não amo ninguém, eu odeio as pessoas. E aí, a Lia fala, é mais, me conta, qual é a pessoa que você mais odeia, Lia. E aí, ela não fala. Aí, ela vai e é direto. Ela, ela vai e fala, é para a Lia que esse arduo, você pode se beijar. E aí, as duas se beijam. E nisso, ela faz uma coisa com a Lia. Ela, a Lia beija ela, e aí, ela vai e fala que ela não é hétero. Mas, ao mesmo tempo, a Lia, ela não fala que ela é bi. E aí, a Abe, e antes disso, gente, perdão, eu hoje, eu não estou muito bem. Eu nem ia, eu vim hoje, é como eu não vim ontem. Antes, após acabar o beijo, a Abe, ela erra, ela fala, amigas? Aí, a Lia fala, é mais, eu, 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 é, 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 é como amigas. Esse é, é, é meu primeiro beijo. E outra coisa, Abe, eu não, eu sou hétero. E eu, o, 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 nunca, o, 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 uma amiga eu acho que aquele desenho que eu fiz de nós duas e não é algo especial acha que é somente uma coisa assim que é de amigas comum e aí a Abe ela se demonstra é uma menina confusa que ela é mesmo fala que na primeira festa que elas foram juntas no livro que ela queria e dar um beijo na Lia é mais que isso para ela é somente curiosidade que ela não é E aí que a Lia ela fica mais triste mais chateada mais é com raiva e aí que a gente vê que é uma pessoa que ela é quero um beijo onde uma amiga e eu queria saber gente é porque eu esse negócio eu não entendo mas eu queria saber eu queria que alguém que eu fosse bio fosse lésbico ou fosse ou qualquer coisa e me o dissesse porque há esse modo que a menina ela é beija por curiosidade e nada mais que ela ela não sente nada é pela outra ao meu ver se ela ela é que é beijar uma outra colega que ela é afim da outra e eu acho que eu não tô doida eu sou velha mas doida eu não sou então assim eu penso assim olha gente eu preciso muito que vocês me respondam esse questionamento porque eu não entendo isso é assim eu acho assim se existe uma curiosidade que a pessoa ela ela quer experimentar ok ok tá certo ela quer experimentar mas se ela quer experimentar ela algo nela é diferente ela é uma pessoa que ela sente o desejo é para o mesmo sexo ou pelo mesmo sexo e a hora que ela se demonstra confusa ela logo ela machuca a outra pessoa certo e aí que vem e agora acha que ela é porque é porque acaba o capítulo elas 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 indo dormir uma ou na cama outra ou no sofá e aí elas e aí no outro dia elas pegam o carro e vai embora mas em nenhuma palavra elas falam no carro a única coisa que ocorre que ocorre que a Elia coloca uma música de rock no carro e isso acaba o capítulo e agora eu acho o que que irá acontecer e elas vão namorar elas irão separar ou elas ou elas irão separar e nunca mais falar ou assim ou elas irão dar um tempo separar e aí elas voltam ser grandes amigas entendeu a minha dúvida ou é o meu questionamento então eu espero que as pessoas assistam esse vídeo e me respondo gente porque eu estou cheia e cheia e cheia de dúvida mesmo entendeu e curiosa porque eu acho que o amor ele não tem gênero então 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 sejam felizes beijo tchau tchau